Fala galera, é Caixa! Eu tô aqui pra dar uma dica especial pra você, minha amiga. Você quer fazer uma cirurgia estética? Ou você, meu amigo, quer comprar o seu carro ou sua moto pra trabalhar ou passear com a família? O consórcio Multimarcas tem tudo isso pra você. Ligue agora, 3036 1666. Multimarcas Consórcios é líder em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Ligue agora, 3036 1666 e faça um grande negócio. Olha, hoje é feriado de 15 de novembro. Quero falar pra você que o Posto Atlântico funciona até as 10 da noite. Você que tá saindo de viagem, vai sair amanhã de madrugada? Ou vai sair mais a noitinha hoje, tipo 11 horas da noite? Dê uma passada no Posto Atlântico, Avenida Portugal, número 150, onde você encontra a melhor gasolina de Belo Horizonte. Há 35 anos vendendo produtos de altíssima qualidade. Posto Atlântico, Avenida Portugal 150. Tem a troca de óleo, a loja de conveniência. Outro dia tomei um baita de um café lá com os dois que aqui estão comigo. Com o Melane, tomamos um café lá na loja de conveniência do Posto Atlântico e com o meu caralho, outro alixo. Foi isso, moçada? Exatamente. Primeira qualidade, né, Melane? Olha aqui. Foca pra mim aqui, ó, do Cruzeiro. Olha os ganhadores. A Clemilda, de Ribeirão das 10, do telefone final 4094. Olha o que você acabou de ganhar, Clemilda. Torcedor do Cruzeiro. Olha o kit completo pra você. Olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo. É da Maxime. Agora, a atleticana Amanda, do bairro aqui do meu amigo Melano, Caissara, telefone dela, final 4812, ganhou esse kit do Atlético, do Clube Atlético Mineiro. Olha que espetáculo. Esse aqui é shampoo? Esse é o 3 em 1, né? Esse é o 3 em 1. É shampoo, creme e sabonete. Olha que tem espetacular. Esse aqui é o gel. Se você não quiser usar, dá pro seu maridão. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o protetor solar e o cotonete, pra você passar lá, pra enxugar o vidinho, aquela coisa. Cotton Goal. É o Cotton Goal. Esses são os kits que foram sorteados dos ganhadores de ontem. Mas nós vamos sortear, então, mais dois do mesmo naipe, Cruzeiro e Atlético, para semana que vem. Vocês que participaram ontem, ligando, que o Aelto atendeu inúmeras mensagens, vocês estão concorrendo. A gente faz o sorteio semana que vem, beleza? Isto o posto nobríssimo, vamos falar do Cruzeiro. Melani, independente do que acontecer com o Fluminense, meu caro Aelto, o Aleixo e Antônio Carlos Melani, com o Fluminense e Atlético, o que aconteceu no jogo do Botafogo, que são concorrentes do Ceará. Eu gostaria de ver o Ceará na primeira divisão por causa do meu amigo, o amigo do Melani, Adilson Batista. Gostaria demais da conta de ver o Ceará. Mas, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Entre Cruzeiro e Ceará. Se um tiver que cair, aí, Adilson, eu sinto muito, mas eu quero que o Cruzeiro permaneça. Mas vamos lá. Melani, o que pode acontecer com esse Cruzeiro e Havaí? Que parece brincadeira, cara. Esse time não está jogando mal. Ele não jogou o último jogo mal contra o Botafogo. Ele não mereceu perder o jogo para o Botafogo. É o adversário do Cruzeiro segunda-feira. Ramon, em condições normais, voltando um pouquinho ao passado, eu apostaria 100% do Cruzeiro, inclusive até cometer um certo exagero, não. Uma realidade, o Havaí tem caixa para voltar com a sacola cheia. É o que eu estou fazendo aqui, enchendo aqui a sacola, vai. Mas, hoje, no futebol, você não pode contar com o ovo se ele não foi botado ainda. Você tem de aguardar. Pelo desempenho do Cruzeiro, a partir de maio, junho, o Cruzeiro começou a complicar. Com certeza, há mais de quatro meses, o Cruzeiro não faz uma grande partida, uma partida para encher os olhos. E a consequência está aí. Há um ponto só da zona de rebaixamento, correndo perigo. Um jogo perigosíssimo, esse jogo contra o Havaí. Esse jogo contra o Havaí e o jogo contra o CSA são os jogos que o Cruzeiro tem aqui para definir a sua situação. São seis pontos que serão decisivos. Porque os dois jogos... Não está lascado. Porque os dois jogos finais são jogos complicadíssimos. Então, ele tem que definir, é agora, é na próxima segunda-feira, fazer os três pontos, entrar com tudo. Inclusive, já que agora o Pedro Rocha já está virando opção, que entre e que mostre a capacidade dele. Não, eu faria diferente. Eu daria oportunidade para esse menino que quis comprar agora, eu daria oportunidade para o Popó, porque o Fredo faz gol. O Sassá é incógnito, ele joga uma e fica três fora. Tem o Popó e o Maurício, Maurício. Fez o gol no Vasco. Rapaz, mas por que que não coloca? E o David também, ele entrou... Mas esse aí tem que pegar ele para o segundo tempo, não me fale, David, pelo amor de Deus. Ele entrou no segundo tempo, você não sei se você vai acompanhar. Mas, meu Deus do céu, ele baixa a cabeça e fica para o meio do campo, ele não sabe jogar no meio. Ele é jogador de lateral. Você viu o argumento do Abel por que que ele entrou só no segundo tempo? Não. Ele disse o seguinte, diante das críticas dos torcedores e também da grande parte da imprensa que não aceita o David, ele reservou ele para o segundo tempo, porque quem sabe no segundo tempo ele tem a sorte, faz o gol e mostra o potencial dele. Deixou ele para o segundo tempo. E quem sabe, ele vai deixar da receita novamente agora para a segunda-feira. Não, mas peraí. Oito meses sem fazer o gol. Me explica uma coisa. Aliás, o último gol dele foi oito meses atrás. Que danado de atacante é esse? Me explica, gente. Por exemplo, quantos gols fez no Brasileiro? Nenhum. Pode falar, Arthur. O que deixa mais assim, vamos relembrar aqui o nosso saudoso Luiz Carlos Alves, eu fico absurdado com uma declaração dessa. Ele escalou o jogador externamente? Não é por convicção? Que treinador ele é, então? Foi a observação também. Ele é um treinador profissional. Ele não é um treinador de time de várzea. E na várzea isso também não acontece, não. O treinador bota quem ele quer. E é o melhor. Não adianta chorar e não adianta gritar. Vamos embasar aqui também da mesma forma que fizemos com o Atlético. Artilheiros do Cruzeiro no Brasileiro. Fred, cinco gols, sendo a maioria de pênalti. Parece que três. O Rodriguinho, que está parado no Joga Marciano, um. O Robinho, um gol. O Sassar, três. E pouco jogou. O Thiago Neves, cinco gols. O Maurício entrou naquele jogo contra o Vasco, fez o gol. Fez uma boa partida, inclusive. O Dedé, que é zagueiro, três. O Pedro Rocha, três. O Ederson, que é revelação, dois gols. Em temperatura normal, pressão normal, o Cruzeiro vence e vence bem o time da Havaí. A gente não tem como mudar. Camisa do Cruzeiro, camisa da Havaí. Para a gente analisar, o Cruzeiro vence e vence, até com uma certa facilidade pelo elenco que tem. Mas aí a gente olha, extracampo, bastidores, doping, financeiro, pode vir aquela ajudinha de fora. Outros elementos aí que podem acontecer nesse jogo. O Cruzeiro tem a obrigação de vencer, pelo elenco que tem, pelo time que tem, pela história que tem. Mas o momento também não credencia. Mas é o momento do Cruzeiro provar o contrário. Provar que tem, sim, um time e que vai terminar esse ano com um pouquinho mais de dignidade. Tem que vencer o Havaí, não tem outra conversa. Eu vou fazer uma pergunta para o Melani. O Melani cobriu o Cruzeiro durante, acho que, 14 anos. 15 anos. 15 anos no dia a dia no Cruzeiro, pelo estado de Minas. Então, ele conhece de cor e salteado essa agremiação. Nesse momento, Melani, o que pode estar acontecendo para tanto fracasso? Fracasso em cima de fracasso. Analisa jogador para jogador do goleiro, se tivesse ponto esquerda. Você pega lá, você pega os dois zagueiros. O problema com o ponto esquerdo é o David, né? É, aqui, ó. Sem contar os dois que estão jogando agora. Mas é Léo e Dedé. Você pega o Orejuela. Você pega o próprio Egídio e o Dodô. Você pega o Henrique. Você pega o Robinho. Você pega o Thiago Neves. Você pega o Fred. Esses caras sabem jogar bola. Esses anos que você viveu no Cruzeiro, você não viu uma situação parecida como essa. Agora, o que você acha que pode estar vendo? Ramon, eu vejo erros, primeiro, nas opções, no comando técnico. O Cruzeiro ficou três anos com o mano, criou uma estrutura com o mano. E para você mudar isso não é fácil. Então, você tem de ter um técnico muito competente para mudar isso. E o Cruzeiro, você gosta muito do Rogério Senna, mas eu não o vejo em condições, inclusive o Frocaçou por esse motivo, em condições de arrumar uma casa. Arrumar uma casa como ele desejava. E como era a expectativa também do torcedor do Cruzeiro. Segundo, um time muito velho, um time do Cruzeiro muito velho, desgastado, desgastado, com algumas lideranças muito negativas. Porque essas lideranças, elas não produzem dentro de campo. Importantíssimo. Se essas lideranças estivessem produzindo dentro de campo. Estão, não estão jogando dentro da capacidade dela, dentro da expectativa. Má vontade? Você acha que seria má vontade? Falta de incentivo financeiro, salário atrasado? Eu acredito que nada disso. E essa questão também teve influência dentro do futebol do Cruzeiro. O extracampo, as corrupções fora do futebol. Os treinadores, os dirigentes falam que aquilo não tem influência dentro do futebol. Tem influência muito, porque um jogador, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um jogador que está se dedicando, não numa empresa normal, um ser humano, ele está se dedicando, dedicando, dedicando muito. Ele está sabendo que lá tem um companheiro lá que está, como as pessoas diziam antigamente, fazendo operação simples. Fazendo operação simples, o ser humano não aceita isso, ele não aceita. E isso teve muita influência dentro do campo. E outra questão, para você ver como é que é o futebol. Quando eu citei a questão de um time velho. No momento que o Abel e o Rogério Ceni passaram a prestigiar, a usar os jogadores mais jovens, o resultado começou a aparecer. O Kaká, o Fabrício, o Ederson no meio campo, o Maurício, que entrou em alguns jogos. Quem lançou o Ederson foi o Rogério Ceni. Não adianta nem eu vencer o pai do garoto também. Quem lançou foi o Rogério. É o que eu estou dizendo. Mas o Kaká, quem prestigiou mais foi o Abel. Entendeu? E é um baita zagueiro. É, mas aí... Não é, não está consagrado. Não estou falando que já está consagrado, não. E essa soma de fatores que levaram o Cruzeiro a essa situação, a este momento. Que o torcedor cruzeirense está inseguro. Ele está com medo do rebaixamento. Não, isso é geral. Porque dentro de campo o Cruzeiro não apresentou ainda futebol para escapar disso. Bom, eu quero, no embala para feitar. A Elton, a apreensão do torcedor do Cruzeiro, estava uma coisa impressionante. Sim. Em todo lugar que eu vou, que eu tenho muitos amigos, gente. Ou pelo menos conhecidos. Amigos poucos. Conhecidos muitos. Até o meu médico, o meu endocrinologista, que é um... O nome é difícil de falar, mas o cara é bom de serviço pra caramba. O doutor José Cupertino, Pinheiro Chagas Neto. Precisava de um cara bom, esse aí é. Ele é cruzeirense. Está apavorado. Só que ele acha que o pior pro Cruzeiro vai ser o Botafogo e não o Fluminense. Eu não entendi essa preocupação dele, porque o Botafogo já tem hoje 36 pontos. É por causa dos adversários do Botafogo. E o Fluminense, os adversários do Botafogo são mais fáceis. O Cruzeiro, além dessas duas... Essas duas, dois clubes que foram citados pelo Melano, tem que ganhar aqui de qualquer maneira. Agora, só que tem que lembrar que depois, nessa sequência, tem o Santos, tem o Vasco, tem o Grêmio e tem o Palmeiras. Tem o Palmeiras. E tem um detalhe. Só isso. Na verdade, ele teme Fluminense e Botafogo não é nem pela qualidade técnica das equipes, não. É pelo extra-campo. É o que pode vir externo. O maior medo do Cruzeirense é esse e, realmente, a pergunta do Cruzeirense na rua pra gente é assim, você acredita que o Cruzeiro vai cair? Não, tá difícil. A pergunta é essa. Isso era inimaginável no Cruzeiro. Olha, são 90... A Multimarca já chamou pro intervalo. São 98 anos sem conhecer o que é a segunda divisão. São 98 anos. É o que tem o Cruzeiro. O Ramon, até aquela camisa tradicional, o time grande não ganha, não cai, não é rebaixado, ela sumiu. Desapareceu. É verdade. Vamos pro intervalo e já voltamos. Situação não tá boa, não. Situação não tá boa, não. Intervalo e voltamos já. Acho que é o último bloco, infelizmente.